Uma sorteia pra outra falar, é isso? Vai na pistola. Pode ser. Pode ser? Estamos confusos aqui, família. Uma sorteia pra... Então, ela vai... Você vai me falar. Você vai ler pra mim, eu vou ter que falar. Tá, beleza. Tá bom. Tá bom. A gente decide como é que vai ser o exemplo com vocês. Madruga. Madruga? Seu Madruga virou punk! Não existe isso. Não, existe uma banda gritando de hardcore que fala Seu Madruga virou punk! Pode procurar. Então tá bom. Surtou. Era na Madruga boladona. Eu não quis... Eu quis sair do óbvio. Tá bom. Eu quis sair do óbvio. Então, sorteia uma pra mim. Tá, então aí uma sorteia, a outra tem que falar. Nossa, é isso. Ridículo. Explosão. Explosão, tchikabum, é a doça do verão. Só porque eu sou árabe, isso? Ai, cara, isso é... Só porque eu sou árabe? Pelo amor de Deus, eu peguei não. Eu sorteio. Eu peguei aleatório, eu peguei aleatório. Eu sorteio. Todas as outras são explosão. Explosão, bomba, avião. Eu sendo cancelado. Vou te pegar. Essa é a galera do avião. Bomba. Que isso, velho. A gente... Músicas que profetizaram... Enfim, vamos lá. É, vamos... E a Asa agora, tira a próxima. Ah, é? Você tá tão preocupada em me chamar, de me xingar? E aí, ó, acabou. Tá bom, fala menos. Cadeira. Cadeira? Cadeira. Mexe a cadeira, ô, bota pra... Ô, e mexe a cadeira, ô, te virão, te virão, te virão. Mexe a cadeira e bota na mesa da sala. Mexe a cadeira da maneira que te dara. Ô, Yas, quer fazer um projeto comigo assim? Claro. Obrigada, eu achei muito foda. Eu gostei muito disso. Um projeto do quê? Ah, do que a gente quiser. Apresentar alguma coisa juntas, você diz? Você gostou da nossa vibe, é isso? Gostei, eu já... Eu não entendi, projeto do quê? Eu tô indo na dela, tô indo na dela, tô indo na dela. Tem tipo de beatbox, mas eu gostei. Projeto de beatbox. Aí, Yas, uma série do tipo, legal, vamos fazer alguma coisa. Eu não queria fazer um beatbox com você. Ah, vai clicar. Nem a Nath. Acho que às vezes nem a Nath entende ela. Ela para assim, começa a pensar nas coisas que ela fala. Ela fala, gente, o que eu tô fazendo? Yas, eu topo qualquer projeto com você. A gente pode fazer. Quando você quiser, seja beatbox, seja no batuque do beatbox. Aqui temos, temos o que quisemos. Nosso corpo, nossas regras. Corpo é um tempo sagrado. É um tempo sagrado. Agora é sua vez. É. Nossa, de beatbox. Do nada. Do neida, gente. É porque eu achei legal. Do neida. Eu achei legal o teu trabalho de beatbox. Muito obrigada, eu nem trabalho com isso. Vamos lá. Calçada. Calçada? É. Eu tava na calçada. Não inventa, não inventa não. Você sabe uma, por acaso? É a minha vez pra casa? Com certeza, aquela música. Andei só pela noite. Os cachorros da rua. Deve estar na calçada, é isso? Não tá, não tá. Os cachorros da rua estão na calçada. Então, tá implícito. Que é um caramelo. Que é, é. Tá na calçada. Tem que falar a palavra. Caramelo. A palavra. Na calçada boladona. Calçada. Eu não tenho uma... Bom, eu ia dar de cabeça. Não tem uma coisa assim? Não tá de quebra o barraco da vida, não? Na calçada? Não? Tá bom. Qual que é essa? Legal. Eu não tô querendo... Quem escreveu essas palavras? Debinha? Qual é a música da calçada? Ela apenas... Ela apenas... Outras pessoas. Sainá, qual que é a música da calçada? Ah, anda aí. Sainá tá aqui, ó. Não. Cara, eu tô até pesquisando. Colocou papiro no bagulho e... É. Papiro. Sei lá. Tem música com calçada? O chat sabe? Músicas com calçada? Vamos ver se o chat sabe. O chat, fala a música com calçada aí. Hã? Copacabana. Ah, verdade. Tem mesmo. Qual? Uma música minha. É? Beleza, Natália. Muito bem. Fez todo esse show aí. E no final, a tua música. Muito legal. Olha, eu não vou fazer projeto nenhum. Muito desligada, meu. Ó, meu. Muito perdida, meu. Muito perdida, meu. Você sabe que o Joe... Falta de comprometimento. Você sabe que o Joe tem uma mina que mandou outro dia pra ele uma mensagem? A Marjorie, né? Não, mano. Não. Uma mina mesmo, assim, que daí a avó dela morreu, né? E aí ela mandou uma mensagem pra ele falando, pô, não sei o que, tô chateada, minha avó morreu. E ele pegou e respondeu assim pra ela, pô, mina, que pena que a tua avó morreu, mano. Aproveita e fica pelada. Posso te falar uma coisa? Fala, fala mesmo. Você falou que ele não tinha Instagram. Mandou mensagem. E as mensagens... Ninguém manda no WhatsApp essas coisas. WhatsApp. WhatsApp. Ele tem WhatsApp. É verdade, Joe? É verdade, ele tá roxo. Falou ficar pelada? Falou. Ah, mano, então aproveita e fica pelada. Eu vou destruir você agora. É, ele... Não pode, né? Eu já falei pra ele. Já falei. Você é macho escroto, velho? Então. Ele tá desconstruindo isso. A gente tá trabalhando. Mina! Mina! Mel! E aí, agora... E o chat sabe uma música com calçada? Troca de calçada. A Marília Vendor. Ah, é! É verdade, troca de calçada. Como que é? Essa música é uma música assim, que é... Troca de calçada! Não, é uma música mó bonita dela, que ela fala da... Eu já sei qual que é. Sabe qual que é? Da mulher prostituta. Da mulher prostituta. Ah, Crisão, essa música. É. Tudo nada. É verdade. Mas é uma música linda, uma letra linda. A gente já pegou essa letra e analisou no Vênus. Ai, cabecinha minha. É, tá vendo? Então. A Nath tinha uma música dela com calçada. E qual que é a sua? Canta um pedaço pra nós. A minha é... É, peraí. Peraí, 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 que eu vou lembrar. A minha é assim. Turiririru. Tuririru. Aí é complicado. Eu vou te mandar ela depois. Não. Tá bom. Canta um pedacinho, pô. Autopromoção. Obrigada. Vamos pra próxima. Cabeça baixa, pés inchados de andar. Pedi a Deus que mandasse um anjo. Morro tentando, mas não paro de lutar. Um carro vinha em alta velocidade. Toda a cidade parou pra observar. Uma criança atravessava a rua distraída pra sua bola pegar. Cadê a calçada? Sim. Severino correu tudo que podia. Uma voz dizia, uma vida vai salvar. Dentro do peito, uma agonia. Enquanto corria do seu filho. Não tem calçada, não. Mas tá implícito. Atravessou a rua. Ou seja, tem calçada. Você podia ter ganhado. Próxima. Vamos, vamos, vamos. Caetanear. Não. Ué? Muito fácil. Caetanear, Caetaneou, Caetanear. Nossa, você não sabe qual que é essa? Tempo, Tempo. Tempo pra Nath. Tempo. É essa daí que eu acabei de fazer. Canta aí. Canta? É que eu não sei cantar ela, mas eu sei que música é ela. Então você perdeu. O lua, estrela, lua, um sonho bom. Que sal, um dia, a fúria, decifrirá a beijar. O sonho até durar um sol. Como querer, Caetanear. O que é de bom. Olha lá. Caramba, Natália. Ai. Vai, faz mais uma rodada cada uma. Tá empatado, então? É. Tá, tá empatado. Que empatado. Minha querida, eu fiz essa errada de propósito pra você que é. Acertei? Eu acho que sim. Acertou. Tá aqui no meio. Tá aqui no meio. Nossa, eu sou muito boa, Amélia. Nossa, Amélia. Ai, eu não vou falar isso. Descola. Que isso? Leque. Então troca. Leque? É. Ah, leque, leque, leque. Posso trocar? Pode, vai, troca. Vou trocar. Tá bom. Ai, vou trocar. Ah, agora sim. Morri. Morri? Você inventou. Cara, é muito difícil. Morri. Morri de amores, morri de paixão. Essa é muito fácil, hein? Eu morri. Eu morri na praça. Essa é muito fácil. Tempo. Ela não sabe. Eu morri. Você tá inventando. A gente sabe. Fala, fala. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Caralho, eu não sabia essa. Tenho sangrado demais. Tenho chorado pra cachorro. Eu acertei com leque, gente. Eu acertei com leque. Ih, esqueceu essa com... Vamos, 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 né? Cultura. Liberar. Liberar? Ou não é libera? Não, liberar. Libera geral, libera geral. Não, não, não. Então libera. Não. É, liberar. Eu vou liberar você. Você tem que te vencer. Eu vou desafiar você, isso sim. Liberar. Libera ela. Estamos chegando. Libera ela. Libera ela. Eu vou valer. Manda, manda. Libera ela. Pode ser. Libera ela. Porque liberar é difícil, gente. Não, liberar qual que é a música? Melhor libera. Tá bom. A Yasa é legal, né? Ela é. No fundo, né? Sou bem legal na superfície também. No fundo. No meio. Vamos lá. Eita. E tá jogando coisas no post. É pra continuar? Não, vocês podem... Eu vou continuar. Ah, você vai continuar. Como teve café aqui? Como teve? Como assim, como? Ah, tá na fez? Ah, tá na fez. Jogo. O que? Tava ruim? Jogo. Jogo. Caramba, eu sei, mas não tô sabendo. É, porque tem umas, né? É, tem umas... Por exemplo, jogo eu já pensei no... Viver, né? Aprendendo, jogar... E não tem nada a ver. Jogar um jogo. Não, o legal é que a Tainá ficou duas horas pensando. Agora ela descobriu um e ela falou, pelo amor de Deus. Jogando. É a mais fácil. Ela que falou é essa. Jogo? É. Nossa, eu consigo cantar até uma do... Não, não, do... Caralho, Strike. Caralho. Tô do Strike até. Tu é dessa época aí também. É, eu sei. Nossa. Tá difícil. Não. É isso aí mesmo. Não, eles tão dando altas dicas, mas eu também não sei. Calma. Não, não adianta você estar vendo... Jogo do amor é mais difícil de entender. Ela viu o chat. Não, acabou o jogo. Ela leu. Ela leu. Ela acabou de ler uma mensagem do irmão do Bruno, do financeiro, você viu ali? É. Léo Risse. Ah, é. Eu mesmo, da família. Eu tinha pensado no Strike, que é o jogo virou, uou, 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 e a casa caiu. Vou voar. Tem qual outro que tem? Vou voar. Qual outro que tem? Que outro que tem? Tem várias. Tainá, você falou, nossa, muito fácil. É a mais fácil. Canta pra gente. É, canta um pouquinho, canta o trecho. Ela tá no Google agora. Músicas com palavra jogo. É, é uma filha da putagem aqui. É, nossa senhora.